O Brasil está entre os cinco países que mais vendem chocolate no varejo. Estamos atrás apenas dos Estados Unidos, o campeão, Alemanha, Rússia e Reino Unido. E nós também exportamos muito. 135 países comem chocolate made in Brasil. Nosso país é ainda um dos poucos que detém toda a cadeia produtiva, desde o campo com as plantações de cacau, passando pelo trato das amêndoas, até a criação dos chocolates gourmet. E com um detalhe que é só nosso. Parte do cacau brasileiro é cultivado na floresta amazônica e na mata atlântica, conservando os dois biomas. Mariana, somos um doce exemplo para o mundo? É muito interessante poder, de fato, ter toda uma cadeia de um produto internalizada, né? Porque isso permite você estudar um pouco mais a cadeia e torná-la mais eficiente do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de distribuição nos elos da cadeia, né? Distribuir um pouco mais, ser mais justo e mais sustentável, que é o que você disse, né? Então, eu conheço os biomas e posso tentar, inclusive, investir mais em pesquisa, em desenvolvimento, entendendo quais são as melhores técnicas para, de fato, manter esses biomas ativos, né? E com isso, enfim, segurando melhor esse cultivo para o Brasil. E o cacau é diferente porque a maioria das commodities, o Brasil exporta commodity e depois importa um material com valor agregado pagando mais, né? Isso. E no caso do cacau, a gente soube não só ter a cadeia como um todo, mas também diversificar e melhorar a qualidade do que a gente tem. A gente foi se especializando também. Mesmo no cacau, a gente não tem só o cacau, você tem diferentes níveis de qualidade do cacau, né? Tem o cacau que é mais barato, a gente não tem só esse cacau. A gente tem o cacau mais gourmet, o cacau que tem sido, talvez, um dos responsáveis pelo crescimento maior do consumo de chocolate também no mundo. Chocolate também pode ser uma forma de implementar a justiça social? Essa ideia toda de você poder ter uma... Quando você faz alimentos, né? A cadeia de alimentos, ela tem o benefício de ser alguma coisa que pode ser maior distribuída à produção mesmo, né? Que o chocolate, a gente viu aqui, que é um exemplo disso e um bom exemplo. Ainda que bastante sazonal, né? No caso da Páscoa, mas ele... Muita gente pode produzir e aí começar a criar uma outra dinâmica de distribuição da renda. Porque quando você tem uma grande indústria que é a responsável principal pelo fornecimento de um produto, cada vez que a gente consome mais dele, o lucro, o ganho disso é concentrado. Quando eu permito, pela própria natureza da produção daquele bem, que muita gente possa produzir, inclusive diferenciando, né? Então, muita gente pode produzir, é mais fácil. E essa produção mais disseminada também permite uma ampliação até do consumo, porque daí não é um padrão, né? Ah, eu conheço um determinado tipo de público que gosta desse chocolate, eu sou um pequeno produtor, então eu vou me especializar nisso. Outro vai especializar numa coisa que é outro grupo que gosta. Então, tem uma possibilidade da renda acabar sendo mais disseminada e com isso ter, de fato, uma cadeia mais justa, mais equilibrada socialmente, onde você não tem um grande ganho concentrado e um monte de gente ali segurando esse grande ganho. Não, você consegue realmente envolver muita gente e fazer essa participação de uma, de fato, uma economia mais circular. As confeiteiras que nós mostramos na reportagem são um exemplo disso também, né? E acho que é um caso clássico também de como isso pode também crescer com os usos das tecnologias, né? Essa ideia de poder ter acesso às redes sociais e fazer o seu marketing num público mais amplo permite que essas especializações consigam chegar a mais lugares, né? Porque a gente sempre teve a confeiteira que vendia para o bairro, né? Que tem um pouco aquela local. O que eu acho é super importante porque tem essa dinâmica de renda no local, de segurar a renda ali naquele entorno. Mas podia limitar ao que é o gosto, o padrão e a possibilidade de acertar dentro daquele raio regional. Mas quando vem a questão digital, você pode procurar mais gente e com isso dá mais espaço para inovar no campo e mais empreendedores poderem participar disso. Mariana, vamos olhar agora no quadro o pedaço que nos cabe a cada um de nós, né? Como é que está o consumo per capita no Brasil? Então, é que o consumo está crescendo muito, né? Isso é uma coisa que chamou a atenção. Ele é crescendo de maneira acelerada. Como é que a gente sabe que é acelerado, né? Porque está crescendo mais rápido, por exemplo, do que a atividade econômica como um todo. Não está crescendo junto com o resto. A gente está consumindo proporcionalmente mais disso do que de outras coisas. Então, ó, está chamando a atenção. Estamos consumindo chocolate. Isso tem muito a ver com essa diversificação da cadeia do chocolate, tá? Não é mais só a barrinha, o bombom. Tem muitas coisas que estão consumindo cada vez mais o chocolate, né? Tem outras entradas, outras formas mais gourmetizadas, mais diferenciadas que estão entrando. Agora, também é interessante, né? Quando você olha aqui 4 quilos de chocolate por pessoa, né? Eu já fiz essa conta aqui na minha cabeça. Eu acho que eu como mais, por exemplo. Não sei você, Maria. Eu como menos. 4 quilos por ano, né? A gente está falando aqui que dá o quê? Vai dar menos de um bombom por dia, tá? Se a gente dividisse isso aqui, vai dar menos de um bombom por dia. Se você pegar países mais desenvolvidos, né? Se você pegar a Suíça e tal, esse percentual é quase o dobro, né? Então, eu acho que também tem uma outra coisa que esse consumo do chocolate, a gente está aqui falando da festa e tal, mas também tem a desigualdade, né? Eu sempre trazendo aqui a parte para a gente lembrar. Porque é um consumo proporcionalmente baixo se você comparar com outras economias mais desenvolvidas e talvez se você pegar as rendas médias e altas, eles devem consumir mais do que 4 quilos. Isso significa que tem muita gente que não consegue consumir tanto chocolate quanto gostaria. E o fato desse crescimento estar ligado a essa especialização também é um indicativo de que está concentrando o consumo e não diversificando, assim, não se espalhando para que todo mundo tenha acesso ao doce. É, aqui no Brasil mesmo, a gente sabe que nem todas as famílias vão conseguir compartilhar um ovo de chocolate no domingo. Exatamente.